Pensou? A gente bateu com a noite. Curiçando no clarão da aurora. Os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que tava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer. Qual era o nome daquela mulher? A flor da noite da boate azul. Quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora. Os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer. Qual era o nome daquela mulher? A flor da noite da boate azul. A flor da noite que estava em uma boate azul. A flor da noite que estava em uma boate azul.